Snorkel Tusa Elite Muito bacana, viu? Espera aí pra você conhecer melhor esse equipamento Olá pessoal, eu sou o Clássio Marienk e hoje estou trazendo pra vocês aqui o snorkel da Tusa E chama-se Elite Eu digo até Elite porque realmente é um snorkel muito bacana Ele é bem diferente Essa parte aqui é uma parte de material mais como se fosse um emborrachado E silicone aqui Ele tem essa flexibilidade, então na hora que você está aqui Não fica aquela coisa rígida, né? Quando você mexe ele atrapalha um pouco Ele é bem prático, você pode virar ele pra cá e jogar ele pro lado Porque ele tem essa flexibilidade aqui O bocal é um bocal com silicone extremamente macio Então ele não machuca a boca E pelo fato de você ter essa flexibilidade aqui Ele se ajusta muito bem aqui na sua boca, não machucando nem um pouco Obviamente ele já tem a válvula de expulsar a água, né? Então na hora que você retorna pra superfície Se tiver alguma água no interior do snorkel e você assoprar pra expelir essa água Boa parte da água já vai sair por aqui Agora uma outra característica muito diferente dos snorkels que a gente está acostumado a ver por aí É esse sistema de fechamento Aqui você tem um sistema que na hora que você desce essa parte aqui Ela faz um fechamento do snorkel Ela faz um tamponamento aqui Então na hora que você afunda ele fecha imediatamente Aqui a abertura superior do snorkel Evitando que a água entre por aqui Então na hora que você chega na superfície Você vai expulsar a água Você vai ter muito menos água do que o snorkel tradicional Porque na hora que você desce ele vai fazer esse tamponamento aqui Através desse sistema aqui, ó Tá? Ele fecha a parte superior do snorkel E na hora que você põe ele pra fora ele abre E novamente você consegue respirar E se houver alguma coisa de água no interior desse compartimento aqui Você vai conseguir facilmente expelir Tanto pela válvula ou quanto por cima É um sistema muito diferente Um sistema novo, inovador Eu achei muito bacana isso aqui E tem, obviamente, também o quebra-onda aqui Quando você estiver na superfície A onda estiver batendo Ele vai evitar que a água venha a entrar Enquanto você estiver na superfície Uma outra característica muito bacana também É um sistema de kick release Pra você colocar na máscara Ou seja, você coloca esse conector na sua máscara E você querendo utilizar o snorkel na máscara Basta você simplesmente encaixá-lo aqui Você vai trazê-lo aqui, ó Travou E já tá colocado na sua máscara Então você pode tirar e colocar com muita facilidade Então é isso, pessoal Esse aqui é o snorkel Elite da Tusa É um snorkel inovador Bocal extremamente confortável Com válvula de exaustão aqui na parte de baixo Um sistema de fechamento superior Pra evitar que a água entre na parte superior Quebra-ondas Um sistema de kick release Pra você conectar e encaixar rapidamente na sua máscara Colocar ou tirar E essa flexibilidade aqui, ó Essa parte bem flexível Do silicone central aqui Então permitindo uma melhor acomodação Da boca do mergulhador E consequentemente Menos cansaço, fadiga e tudo mais Tá bom? Elite da Tusa Já disponível nas melhores escolas E operadores de mergulho em todo o Brasil Um grande abraço a todos E aí E aí E aí Obrigado.